Qual é o estágio do LTE hoje no Brasil e o que está por vir? O estágio do LTE no Brasil, ou seja, o LTE, ele tem várias releases de LTE. No caso do Brasil, nós estamos no estágio de somente ter uma única banda. Agora, no caso particular, nós temos uma banda de 2.6 GHz. Já foi feito o leilão agora dos 700, no entanto, ou as tecnologias suportadas hoje no LTE, é a que a gente chama ainda de uma única banda. O que está por vir, o que a gente está mostrando aqui, é o que nós chamamos de Carry Aggregation. O que é Carry Aggregation? Carry Aggregation é você ter a capacidade de agregar dois canais. E no caso particular aqui, o que a Qualcomm está mostrando, é a agregação no canal, por exemplo, de 2.6 GHz, que existe no Brasil, e também agregar mais um canal na faixa de 700 MHz. Então, aqui nós temos o modem da Qualcomm, o que nós chamamos aqui do 9X35, que suporta esse Carry Aggregation. Somente para ter uma ideia, o que em termos de velocidade a gente está mostrando, ele suporta até 300 Mbps, em segundo, suportando em particular aqui, um vídeo de até 4K. Hoje, o nosso LTE usado no Brasil, suporta até quanto? Isso, em termos de, suporta uma única banda, né? Como eu estava comentando, ele suporta uma única banda lá no 2.5 GHz. Em termos de throughput de dados, ou velocidade de dados, isso aí vai depender muito de operadora para operadora, e também da carga do sistema, ou seja, da quantidade de usuários que tem em cada sistema. Então, isso varia bastante. Você está dizendo que com esse estágio do LTE, os vídeos 4K no celular serão normais? Exato. Nós podemos suportar, como eu estava comentando, esse com Carry Aggregation, que nós estamos mostrando aqui, ele suporta uma velocidade de até 300 Mbps. E os vídeos 8K? Porque já começam a falar em 8K na televisão. E o 8K para os celulares? 8K, o LTE não para por aí. O LTE continua evoluindo. Vamos ter também LTE com 3 Carry Aggregations, e, em particular, o LTE vai suportar até 5 Carry Aggregation, suportando velocidades com 5 Carry Aggregation, com 100 MHz de banda, vai, teoricamente, suportar até 1 Gbit por segundo para o usuário. E quando isso chega mais próximo do consumidor? 3 Carry Aggregation já vamos ver bem próximo. Já, no final desse ano, nós devemos já ter o 3 Carry Aggregation... Seria para o vídeo 4K? Já suportaria o vídeo 4K. O 2 Carry Aggregation já suporta o vídeo 4K. E no Brasil? No Brasil, o Carry Aggregation vai depender muito das operadoras, do lançamento comercial, acho que vai demorar... deve chegar a partir de 2016, que vão lançar... os primeiros lançamentos de 700 MHz, vai lançar a partir de 2016, mas o que a gente realmente recomenda é que as operadoras lancem antes os telefones para que, quando realmente as operadoras lançarem as redes comerciais, já tenha um parque de produtos ou telefones celulares já lançados e tenha uma quantidade significativa de usuários já disponíveis com esse tipo de aparelho. e aí